O Emerson, pronto, ó, o encerrou, mas ainda recupera o Santos, Geovânio, cabe o tiro, preferiu por dentro, Gabriel, giro, pé esquerdo, a batida! GOOOOOOOL do Santos! Almeiras tem descido pela direita, certinho o cruzamento, passou pela Allan Kardec. Pega do outro lado o Mazinho, Mazinho, faz a fita, Mazinho, pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Agora sobrando ali pro Bruno Galo, que fez um bonito giro, hein, Pedro, passe na frente pro Giovani Maranhão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O gol, Rezende! Bom... Bom, Barbi fazendo levantamento, Careca escurou pro Vadir, Alisson Bernardo chegando, Vadir bateu de... GOOOOOOOL! 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 Ran's anoto lá para o ataque, tira de cabeça o Rodrigo Caio, mas a sobra é do Cezinha, ele arriscou direto do Bragantino!